Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu estou no lançamento da coleção Foco em Resultados da Avantiq Palestras. Fenomenal evento de lançamento de vários escritores e uma coletânea de livros. Eu estou em dois deles, o Empreendei e o Liderança Extraordinária. E vou gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre a Confid. A Confid é um CNPJ que eu tenho desde 2002, quando eu sonhei em ter uma consultoria de marketing digital. Na verdade, eu vou contar a verdade. A verdade é que eu saí de uma agência chamada Tomate Comunicação Digital e eu falei, preciso abrir uma empresa e eu abri por necessidade o CNPJ da Confid. Mas o nome Confid, vamos subir aqui, eu estou no Hotel Quality e vamos subir lá para vocês verem um lugar muito legal para a gente gravar. E quando eu abri esse CNPJ, eu abri por necessidade, deixa eu desligar as luzes aqui, pronto. Eu abri pela necessidade de ter um trabalho e comecei uma consultoria de marketing digital. E eu escolhi o nome Confid, porque Confid significa confiar em Esperanto. E aqui que começa uma história legal. Depois, ao longo do tempo, eu comecei a ter vários projetos e muitos deles eu chamei de Confid também. Deixa eu ir lá para o restaurante para vocês verem um lugar bem legal aqui. Deixa eu mostrar aqui um lugar bacana para vocês. Ai, pronto. Olha que legal, um lugar bem bacana para gravar. Então, e aí eu usei esse nome Confid durante um bom tempo em vários projetos. Mas a novidade é que ele está de volta. A Confid vai voltar não só... Olha o meu cantinho aqui, gente. Deixa eu mostrar que cantinho legal para trabalhar. A Confid está de volta. A Confid será uma rede, um grupo de projetos em colaboração. Então, basicamente assim, se você precisa de um CNPJ, ou você precisa estar num time, você tem ideias, tem projetos, mas se sente sozinho, a gente vai atuar como coletivo, como se fosse uma cooperativa. Então, vai ter investidores que vão adquirir algumas cotas. Já tem alguns vídeos, dá uma olhada no site da Confid. E vai ter pessoas que vão entrar com uma pequena participação para poderem ser sócios, usufruir das vantagens de você estar num CNPJ. Mais importante do que isso, você está em um time de pessoas que têm um mindset para frente, que acreditam no coletivo. E tem uma frase que eu adoro, que é a perfeição está no coletivo. Pesquisa lá no Google para você ver um vídeo que eu falo sobre esse assunto. Meu nome é Márcio Okano, eu adoro conectar pessoas. E entra no meu canal no YouTube e me conheça um pouco mais e vem para o time da Confid. Dessa vez, vão ser 20 anos de sucesso e você pode fazer parte dele. Valeu!